A Muitos Feridos Choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade a quem de hoje Não deixe o soldado ferido morrer Verda o bálsamo E a ferida sarará Protege-o com teu manto De amor O pão partiremos sim Descanso lhes darás E com a angústia saia Não deixes fiéis soldados Ferido Morrer Seguindo sua ordem Lutarão na frente Preparam o rei E o forte inimigo Puderam vencer Mas por essa esforça Satã intentou Suas vidas matar Não deixe o soldado Ferido morrer Verda o bálsamo E a ferida sarará Protege-o com teu manto Que amor O pão partiremos sim Descanso lhes darás E toda a luz de assalirá Não deixes fiéis soldados Feridos Morrer Não podes olhar sem socorrer O amor é mais forte Te faz viver Não podes deixar Um soldado Ferido Morrer 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 A CIDADE NO BRASIL A Muitos feridos...